No início deste ano, em meados do mês de maio, foi inaugurado na Delegacia da Polícia Judiciária Civil o Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Desde sua implantação, o núcleo tem dado mais agilidade nos casos de violência contra a mulher, segundo o delegado Nilson Farias. Hoje nós temos uma equipe especializada em atendimento à vítima decorrente de violência doméstica. Ela já é encaminhada para esse setor, tem uma policial de sexo feminino que faz o primeiro atendimento. Então, até para ela se abrir com uma mulher é melhor. Temos um policial também do sexo masculino que acompanha, porque muitas das vezes nós temos que deslocar até a residência desse indivíduo e aí você precisa da utilização da força em alguns casos. Mas, assim, tem sido excelente, porque antes esses policiais, além de atender a violência doméstica, eles tinham que atender outras ocorrências variadas. Agora não, agora eles trabalham exclusivamente em cima desse crime de violência contra a mulher. Em média, segundo o delegado, são registradas mensalmente cerca de 40 denúncias de violência doméstica. Porém, a maioria dos casos são de menor gravidade e acabam sendo resolvidos com mais facilidade. Muitas das vezes, pequenas discussões já vêm aqui e registram o boletim de ocorrência, porque a mulher sabe que está amparada. Mas, na maioria desses casos, depois de pouquíssimo tempo, ela acaba se reconciliando e não é o caso. Mas, o certo é isso, é comunicar, sim, para que esse possível agressor, mesmo que ele não seja agressor ainda, mas que ele já saiba que, se ele passar dos limites, a lei vai estar alcançando ele. O Núcleo de Atendimento à Mulher funciona anexo à Delegacia da Polícia Judiciária Civil. Qualquer mulher que se sinta ameaçada pode procurar o núcleo e relatar o caso que, posteriormente, será investigado pela polícia.